Música Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenoticias. São pontualmente 19 horas e 30 minutos, invadimos assim ao seu espaço caro telespectador para lhe proporcionar informação da atualidade nacional e internacional. Hoje, 30 de junho de 2024, esta aqui é a última edição do mês. Vamos, no entanto, acompanhar as informações que marcam o destaque da atualidade nacional. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, já está de regresso ao país depois de cumprir três dias de trabalho na Zâmbia para estreitar os laços bilaterais. Após três dias de visita à Zâmbia, no contexto do reforço das relações de cooperação política e diplomática, bem como da amizade entre os dois países, o presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, está de regresso ao país. Na ocasião, o estadista moçambicano disse que os objetivos da visita foram alcançados. Bom, realizamos a visita do Estado, o convite do nosso irmão, sua excelência presidente, a Caínde, em Chilema. Concluímos a visita com sucesso, depois de termos cumprido um programa bem à altura, no excelente nível das relações que os nossos países estão a atravessar. O gráfico, se nós quisermos ver, o gráfico das relações com a Zâmbia são mais no sentido produtivo. As nossas relações amistosas, solidárias e de cooperação estão a atingir o nível já visível. O estadista moçambicano disse ainda que vai continuar ainda uma consulta mútua para a candidatura de cargos e organismos regionais e internacionais de cooperação. Não deixamos de nada ou nada por remover aqueles propósitos. Ao procurarmos todas as áreas da cooperação, isso é a política, a diplomacia, a defesa e a segurança, onde afirmamos continuar a consultarmos-nos mutuamente sobre assuntos comuns, incluindo o apoio de candidaturas de cargos em organismos regionais e internacionais. e a realização regular das decisões das comissões mixtas permanentes de cooperação. Nunes avança ainda que Moçambique pode ser o mercado fornecedor de matéria-prima para aquele país amistoso. Portanto, fizemos também a visita à fábrica de fertilizantes. É imenso, é enorme. Às vezes pensamos nas importuações e agora percebo porquê que a população moçambicana é andónia, sacando, pressiona-nos para trazer o tamanho de fertilizantes do que é o rato. E adençoa a nossa convicção de que juntos podemos alavancar a produção de insumos. Eles estão a produzir, mas grande parte de matéria-prima trazem de fora. Mas deram um passo em existência. Mas depois ficamos a ver que o nosso carval, que é de pôr de carval, de queima, que está em matiz, é muito valioso. E eles não exploram isso. E eles afirmaram que explorando esse carval o custo da produção vai ser menor, então implicará imediatamente a redução de custos do próprio produto. Ainda na Zâmbia, o presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, reuniu-se com a comunidade moçambicana residente naquele país e encorajou a comunidade a representar bem e colher experiência daquele país para que se possa replicar em Moçambique. Vamos, no entanto, para a zona centro do país, onde temos a informação que dá conta que, com o início das obras de assentamento para a asfaltagem na Avenida Maputo, em Kelimane, os moradores viram as suas torneiras deixarem de jurar água potável há mais de seis meses. Com o lançamento da primeira pedra, feita em 21 de agosto do ano passado, era vista pelos moradores como sendo um grande alívio para o acesso ao interior do bairro. No entanto, essa visão virou um pesadelo pelo fato de verem, momentos depois, as suas tubagens serem rompidas, interrompendo o acesso à água potável para as suas residências. Aqui, em nosso bairro, desde que vieram a esse aranjá-estrada, até agora não temos água. Desde dezembro, não temos água aqui. Vieram aqui, começaram a partir nossos passeios, nossas baracas. Até hoje, não fizeram nada. Eles só chegavam aqui, ah, vamos partir isso, vamos partir isso. Vida daqueles senhores, quando chegaram aqui, era vida beber, cerveja. Não fizeram nada, não trataram nada aqui. Nós estamos a sofrer. Nós estamos a comprar água, água do poço, 5 metros de cada vida. Estou um pouco indignada com a FEPAG, porque em algum momento nós estamos a receber faturas. Mas água não sai, já estamos quase há seis meses de água saída. Desde que essa estrada começou, não estamos a ter água. Em algum momento, isso chateia alguém. Você está a pagar uma taxa que você não sabe por que está a pagar. Nós tiramos nosso dinheiro, dos nossos bolsos, para poder o quê? Carter água em outro sítio. Por quê? Ok, esta é a que está a se arranjar. Por que a água não passa? Ok, a FEPAG tem noção e sabe que este bairro aqui não tem água. Que nos dê sempre mais uma solução. E não falam quando é que vão dar. Tem que ter uma previsão. Dizeram, ok, qual foi uma estrada que está a se arranjar um dia, né? Ou amanhã, ou depois da manhã, ou depois do próximo mês. Derem um tempo. Agora só nós estamos a pagar faturas sem água. Não é possível. A senhora Domingas diz que, assim que as obras tiveram seu início, já mais água gerou em sua torneira. Segundo explica, nada justifica a interrupção do fornecimento de água potável para sua residência. Nós estamos já seis meses sem água neste bairro. Desde que essas obras começaram, aí foi o fim da picada de água. Não temos água. Estamos a receber recibos sem água. Então, estamos a pedir. Devolve nossa água. Que não arranje estrada, mas devolve nossa água. Senhor presidente do município, viram nos explicar essa estrada que começou e cortou nossa água. Não queremos toda estrada, queremos nossa água. Senhor administrador do distrito, não passeia pelos bairros. Senhor governador, essa província, esse distrito não tem governador, não tem dirigentes. Não passeiam pelos bairros. Queremos água. Nossa água. Nossa água. Nós já cansamos. Vamos no poço. Mosquito demais. Vamos pedir. Contrante, favor. Com o início das obras de asfaltagem da Avenida Maputo, aqui no bairro de Liberdade, na cidade de Climane, foi interrompido o fornecimento de água potável. Os moradores agora são obrigados a ter que recorrer aos bairros mais próximos para ter acesso à água potável. E isso está a custar muito. A cada botão de 20 litros, como este, custa a 5 metros reais. Mas são cidadãos que têm estado a receber as faturas mensalmente. Imagens são de Ernizio Daniani, Nelson Massimo, FTV Climane. Já em Nampula, 27 cidadãos de nacionalidade malauiana e burundesa foram retidos pela Direção Provincial de Migração, em Nampula, por tentativa de entrada ilegal e falsificação de documentos. 20 são de nacionalidade malauiana e pretendiam chegar à África Tzul usando documentos falsos com destaque para bilhetes de identificação e cartões de eleitor. Por isso, a migração pretende responsabilizá-los criminalmente. Encontram sob nossa custódia 27 cidadãos estrangeiros, dos quais 7 de nacionalidade burundesa e 20 de nacionalidade malauiana. Neste âmbito, os cidadãos ora mencionados, os burundeses serão repatriados porque os trâmites legais para o efeito já estão em curso e estes teriam cometido a infração de imigração clandestina. E os malauianos, estes pretendiam deslocar-se à vizinha África Tzul importando consigo, portanto, documentos nacionais, isto é, moçambicanos, adquiridos de forma fraudulenta. A este caso, nós encaminharemos as autoridades competentes para a melhor investigação e a possível responsabilização de todos os envolvidos neste caso. Trata-se de sete cartões de eleitor, quatro BIs, três cédulas e um passaporte adquirido de forma fraudulenta também, um alheio, assim posso dizer. Por sua vez, os imigrantes dizem que pretendiam chegar à vizinha África Tzul em busca de oportunidade de emprego a convite dos seus parentes que se encontram na teira do Rande. Na nossa viagem, já vamos para a África Tzul e como nós nos reunimos, foi assim. Esses dois aí são transportadores, fomos a transportar pessoas de lá na nossa zona para a África Tzul. Então, nós fomos chamados com as nossas famílias lá e nós não tínhamos como e nós chamamos ele, entregamos dinheiro para nos transportar de lá para a África Tzul. E o que é que iam fazer na África Tzul? Trabalhar. Iam trabalhar aonde? Nas lojas. Documentação? Vocês têm documentos? Como eu tenho. E os outros? Como é que iam fazer? Já que os outros não têm documentos, como é que iam fazer? Não sei aí como esse transportador pede dinheiro de Malau. Para falar de dinheiro daqui pode ser difícil, mas eu posso explicar como é o dinheiro de lá. Foi 450. E aí vocês estão saindo de Mandimba e Inés? Sim. Os outros aí, esses outros, estão a sair em Malau. As autoridades migratórias em Nambula dizem que o número de migrantes ilegais reduziu nos últimos anos, mas continuam atentos sobre os movimentos. Cortês Simulia, Nambula. Voltamos ainda para a zona sul do país, onde o governo do distrito de Campo Coana, na cidade de Maputo, em parceria com a Igreja Ministério de Salvação e Cura, procederam neste sábado à entrega do campo municipal de Zimpeto, após a sua reabilitação. O campo municipal de Zimpeto recentemente reabilitado, foi oficialmente entregue à comunidade neste sábado. A cerimônia contou com a presença de representantes do governo do distrito de Campo Coana e da Igreja Ministério de Salvação e Cura, que colaboraram estreitamente para a renovação deste importante espaço desportivo. Na ocasião, o profeta zimbabuano daquela igreja, W Magaia, disse que este ato é réplica do que foi recentemente realizado em seu país. Esta é a réplica do que aconteceu no Zimbabue. Recentemente, inauguramos o nosso estádio que estava lá o presidente da República. O nosso filho cá está a fazer o mesmo. Nós gostamos bastante destes atos na qual criamos um lugar onde os mais velhos até os mais novos têm esta oportunidade de fazer o desporto. O que ajuda as pessoas a ganhar saúde no esporte. Já o apóstolo Samuel Namburet disse que a gestão do campo será especificamente da comunidade pelo que o compromisso é de ajudar a reabilitação da juventude. Eu me sinto realizado. Esse é o primeiro ponto. Conforme o meu pai espiritual disse, isto não é uma coisa que caiu do céu. É a fotocópia daquilo que eu faço. E com a graça de ele estar aqui. Então é uma bênção. Estou sem palavras, sem... Não sei como explicar isso. Já me sinto realizado. Acho que essa é a melhor forma. Nós estamos a ver a parte dos jovens. Há dias nós estávamos no hospital psiquiatriático. Fomos dar uma mão através dele, o profeta. Então a reabilitação da mente do jovem é que está em primeiro lugar. E vocês conseguem ver que o mundo está virado agora. Estamos a perder muitos jovens com muitos vícios. Então a primeira coisa que nós pensamos não é o dinheiro, é a vida do jovem. É a vida do nosso futuro. O futuro está no jovem. Nós reabilitamos o campo, não é nosso, é da comunidade. Assim que estamos a fazer a entrega, devemos entregar o campo a quem nos pertence, que é a comunidade. Então a comunidade terá que saber como gerir. E o Partido Frelimo na cidade de Maputo enaltece o governo do Distrito de Cambuquana e Ministério de Salvação e Cura pela reabilitação do campo municipal dos impérios. A cerimônia contou com a participação do secretário para a área de mobilização, organizações sociais e comunicação e imagem do Partido Frelimo, Tomás Nhancal, em representação do primeiro secretário do Partido Frelimo na cidade de Maputo, António Niquisi. Na ocasião, Tomás Nhancal enalteceu a parceria entre o governo do Distrito de Cambuquana e a Igreja Ministério de Salvação e Cura, destacando a importância desta colaboração para a reabilitação do campo. Para nós, como o Partido Frelimo ao nível da cidade de Maputo, nos sentimos bastante lisonjeados por ter recebido este convite que nós classificamos como uma oportunidade de ouro estar aqui a verificarmos, a vivenciarmos a inauguração, que na verdade é uma reinauguração deste campo de futebol e desde já felicitar esta parceria que houve entre o governo do Distrito de Cambuquana e a Igreja em si, aos líderes religiosos, queríamos efetivamente enaltecer esta parceria e que não parem por aqui, continuem, possam reabilitar, construir outros campos que dessa forma poderão ocupar muito mais jovens nesta empreitada. Além de celebrar a reabertura do campo, Nhancali mencionou a relevância do campeonato do Liga Chap-Chap, ressaltando que o campo reabilitado será um espaço importante para a prática desportiva e a promoção da saúde e o bem-estar dos munícipes. E é por essa razão mesmo que nós, como partido Frelimo, aliás, o nosso candidato Daniel Francisco Chapo, ele privilegia muito o desporto. É por essa razão que nós temos um campeonato, uma liga que arrancou há, sensivelmente, três semanas que se denomina Liga Chap-Chap. Esta liga tem como condão efetivamente ocupar os jovens para que efetivamente eles possam ser atores principais do desporto e que eles tenham uma vida saudável. Ainda durante a cerimônia, Nhan Kali aproveitou a oportunidade para convidar todos os munícipes a participarem na apresentação pública do candidato da Frelimo, Daniel Chapo, que decorrerá dentro dos próximos dias. E também queria aproveitar este ensejo por causa desta moldura humana que nós vemos aqui. Queríamos convidar porque dentro de uma semana ou mais, no princípio do próximo mês, ao nível da cidade do Maputo, nós vamos receber o candidato da Frelimo, o camarada Daniel Francisco Chapo, que vai ser apresentado publicamente e vai ser no campo do LEN. Então, nós queríamos convidar esta moldura humana para que se faça presente para podermos efetivamente recebermos o nosso candidato Daniel Francisco Chapo. A reabilitação do campo municipal do Zimpeto é vista como um passo importante para a promoção do desporto e a melhoria das infraestruturas locais. A GAP ONLUS, em parceria com Milano Música, oferece cerca de 550 instrumentos de som ao Ministério da Cultura no âmbito do projeto Construindo com a Música. A Ministra de Cultura e Turismo, Eldevina Materula, procedeu recentemente à recessão de diversos instrumentos musicais a ser alocados às casas provinciais de cultura de Inhambani, Nampula e Zambésia. Os instrumentos foram destinados pela GAP ONLUS da Itália em parceria com Milano Música, no âmbito do projeto Construindo com a Música. Intervindo na cerimônia de entrega dos instrumentos, os parceiros de cooperação caracterizaram a ação como um input para a cultura moçambicana. Os 590 novos instrumentos musicais com alguns acessórios no contentor que acabam de chegar vão reforçar o parque instrumental das instituições culturais moçambicanas e congratulamos o facto de o apoio se estender a novas instituições, em particular as casas da cultura, que desempenham um papel fundamental nas províncias, mas também na cadeia central de Machado. Esta perspectiva tem uma ressonância fundamental com a missão social do Música Fundo. Os instrumentos musicais simbolizam tudo isto, as suas possibilidades apertas aos músicos talentosos, o laço humano ideal entre aqueles que tocaram o instrumento no passado e aqueles que o tocarão no futuro. A escuta mútua necessária para fazer música em conjunto e para toda a sociedade onde o individualismo nesse tempo corre o risco de prevalecer. Com esta ação, a Ministra de Cultura e Turismo assegurou que os instrumentos recebidos vão contribuir para o fortalecimento do setor criativo nas províncias abrangidas pelo projeto de modo particular e do país em geral. Devo dizer que são 590 instrumentos, sendo 521 instrumentos musicais e o remanescente acessórios para estes mesmos instrumentos. Nesta gama de instrumentos nós temos instrumento de corda, instrumento de sobra, de procuração. Por isso queremos mais uma vez agradecer e estender o nosso profundo canimambo aos nossos parceiros que são os governos provinciais mas também a Music Fund a GAP Milano Music o Mune de Milano de Apazon. A realização deste encontro ocorre num contexto muito especial enquanto celebramos os 49 anos da nossa independência e caminhamos passos largos para a celebração dos nossos 50 anos de independência. Faço menção porque esta independência teve como um dos ganhos a cooperação entre os povos e esta celebração este encontro é fruto de uma cooperação entre a União Europeia entre o governo italiano e o governo moçambicano e por isso um bem haja a cooperação Europa-África. Importa referir que o projeto Construindo com a Música vai desenvolver uma série de programas de intervenção focada na formação apoio ao melhoramento curricular nas instituições públicas que lecionam cursos de arte por outro lado pretende garantir a criação de ecossistemas capazes de estimular a inovação e a criação de iniciativas que atuam no setor artístico-cultural nas províncias de Maputo em Ambani Zambésia e Nampula É com esta nota que nós vamos observar uma curta pausa pedimos que caro telespectador permaneça deste lado e já já voltamos com mais informações que marcam o destaque internacional e nacional FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos como Jeremias Muganha Stuart Sukuma Fernando Chiwuri e muito mais não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV FTV Concertos Estamos de volta à segunda e última parte do Telenoticias vamos no entanto acompanhar as informações que marcam o destaque da atualidade internacional A primeira volta das eleições legislativas antecipadas deste domingo em França poderá dar origem ao primeiro governo de extrema direita do país desde a ocupação nazi durante a segunda guerra mundial Os eleitores de toda a França começaram a votar na primeira volta das eleições legislativas antecipadas que poderão levar as forças de extrema direita a assumir o governo As assembleias de voto abriram na França continental às 16 horas de Lisboa neste domingo As primeiras projeções das sondagens são esperadas às 18 horas de Lisboa quando inserir as últimas assembleias de voto e os primeiros resultados oficiais para a noite deste domingo O resultado das eleições a duas voltas poderá ter impacto nos mercados financeiros europeus no apoio ocidental à Ucrânia e na forma como o arsenal nuclear francês e a força militar global são geridos A segunda volta realiza-se às 7 de julho Ainda na atualidade internacional o Burkina Faso enfrenta uma crise humanitária sem precedentes e carece de meios para resolver alertou a ONU O portavoz do chefe da ONU Stephanie Dujaric apelou nesta sexta-feira para que os Estados-membros forneçam financiamento No Burkina Faso os nossos colegas humanitários dizem que o país enfrenta uma crise humanitária sem precedentes com 6.3 milhões de pessoas a necessitarem de apoio humanitário e proteção Diz Nós juntamente com os nossos parceiros estamos a apoiar os esforços do governo para satisfazer as necessidades imediatas das pessoas trabalhando através do plano de resposta humanitária as organizações de ajuda ajudaram até mais de 730 mil homens mulheres e crianças em todo o país só este ano embora este seja um bom começo representa apenas 19% dos 3.8 milhões de pessoas que pretendemos ajudar quase na metade deste ano o plano de resposta humanitário de 935 milhões de dólares para 2024 é financiado em cerca de 157 milhões de dólares grupos terroristas armados cortaram o acesso humanitário em muitas localidades do país além disso a região do Sahel debate-se com problemas relacionados com a seca vamos ainda acompanhar uma atualidade nacional no desporto o futebol clube do Sporting da Beira afirmou hoje a sua máquina com objetivos de vencer a formação desportiva de Inhaminga a formação do Sporting Club da Beira comandado por técnico Alex efetuou hoje os últimos treinos de preparação para supostamente vencer a formação de Inhaminga fora de casa a preparação está sendo boa claro que em quatro jornadas ganhamos dois jogos e perdemos dois acredito eu que aquilo que foi o objetivo traçado para esta época a nível do Sporting não estamos longe estamos dentro daquilo que é o objetivo o objetivo que era primeiro criar uma equipe ter uma base uma estrutura e isso o Sporting já tem e agora é preciso começarmos a incutir nos jogadores que é o campeonato e o campeonato o que vale também são os pontos não basta jogar bem mas também temos que ter se não conseguimos ganhar não podemos perder se não ganhamos temos que empatar é isso que temos que incutir nos jogadores porque a equipe já tem uma estrutura já tem uma ideia de jogo já sabe respeitar os momentos então isto é que nos deixa mais alegres ainda em entrevista Alex avançou que quer trazer três pontos na beira diante do seu adversário de Inhaminga tem que esperar o mesmo Sporting que vai em todas as partidas procurar primeiro jogar bem e depois para ganhar em nenhum momento vamos para lá para nos defendermos vamos jogar abertamente ao ataque porque esta é que é a nossa característica respeitando o adversário não é fácil ir jogar a Inhaminga mas temos que preparar e ir para lá fazer o nosso jogo e procurar dar a volta a situação de resultados nem a crise de resultados se queremos dar a volta temos que começar a ir para Inhaminga e procurar ganhar o jogo para além do técnico Alex querer vencer a partida os atletas também estão com a mesma inspiração de arrancar três pontos a formação de Inhaminga é longe de casa por causa do terreno por causa do ambiente mas vamos para lá sabendo devemos respeitar o adversário e vamos lá para conseguir os três pontos porque treinamos para isso que é isso que nós devemos fazer para nós alcançar o nosso objetivo então vamos para lá e levar os três pontos mas respeitando o adversário importa referir que neste ano a formação do clube Sporting da Beira não tem tido bom desempenho nas quatro linhas do relevado as imagens são de Mato Jaime Mendes Munda e EFTV é com esta nota no destaque do desporto que nós marcamos o ponto final do Telenoticia agradecemos a si caro telespetador que nos acompanhou neste período para já ficamos para aqui com promessas de voltar amanhã à mesma hora aliás se não ganhares como eles não gaste como eles ser rico de mentira pode te deixar pobre de verdade boa noite fique bem até amanhã tchau